Não é nada disto, é Inês Saco Nogueira pergunta, Raminhos, quando é que tentas fazer um menino? Eu tento todas as noites fazer um menino. Pensas no menino, não é? Estás sempre a pensar no menino. Estão sempre a dizer assim, quando é que fazes um menino? Quando é que fazes um menino? Eu até podia soar uma coisa assim, meio pedófila, quando é que fazes um menino? Estou quase a fazer tanto fazer um menino. Pá, não, não, a minha mulher, às vezes eu digo à minha mulher assim, mas a gente, bem no gozo, podemos tentar é mais um, e ela diz logo, não, esquece. É uma quarta, já é muito. Esquece. Mas chegaste a tentar, portanto, a tua última menina, pensavas que seria um menino? Não, 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 não pensámos nada porque não era suposto. Ah, foi um acidente. Não, foi na altura que estávamos a começar a pensar, se calhar era giro, temos mais uma, e de repente, olha, já está, já está, já não precisamos de pinar durante os próximos 20 anos. Porque eu acho que há, pois, porque vocês só opinam. Sim, as pessoas casadas só opinam para isso, para o criado. E eventualmente, se se chatearem muito, aquele sexo da conciliação, eu só me chatei por isso, fazes questões, porquê que a mesa não está posta, pá? Uma semana sem falar, e depois, bum, vens fazer as massas, caralho. Não puseste a mesa, porquê que não puseste aquele prato? Viste ter posto o prato? Não puseste prato para a sopa, nem como sopa, sua vaca, porquê puseste o prato para a sopa? É isto. Não percebi porque é que este homem só veio passar 3 anos. Isto se fosse todos os anos. Não aguento, não aguento. Mas já, eu estou a tentar convencer a minha mulher daqui a uns anos, talvez, a adotar. É muito difícil, pá. Talvez já, é? Não dá, tipo, um gajo a roubar os putos? Obviamente que dá. É mais difícil que comprar um carro? É mais difícil que comprar um bilhete de quarto? Eu acho que é mais difícil. É mais difícil do que... É mais difícil do que ir ao talho e escolheres uma peça de carne ideal? É mais difícil. É um processo um bocadinho mais... Aquilo não é bem como ir ao talho e... Queria... Olha, pode ser um quilo. Pode ser um quilo desta criança, exatamente. Um quilo desta criança. Isto é vende onde, de África? Pode ser. Pode ser, pode ser. Não pode ser. Mas eu não vou... Não, mas estamos a pensar, talvez, daqui uns... Quando estas estiverem mais crescidas... Sim. Quando for mais tranquilo. E um menino, naturalmente. Sim. Aí já podes escolher. Mas ainda não a convenci. Talvez daqui uns 3, 4 anos a conversa. Se ainda estivermos juntos. Só dicas. Mois Ocas pergunta... Raminhos, como foi a tua jornada de passar quase do anonimato? Pois, de facto, é esta a história. Tu vens do... Para depois ir esperar aos 5 para a meia-noite. E teres dado aquele boom. Qual foi a tua vida profissional depois disso? Eu vim do jornalismo. Isto foi tudo assim meio... Esquisito. Esquisito, não é? Eu vim do jornalismo. Era jornalista. Jornalista encartado? Jornalista, não. Carteira profissional? Exatamente, sim, 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 sim. Agora que sabes que agora estavas a dizer encartado, pensei que era tipo dos gajos lá do Benfica. Não, 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 não. Na altura da cartilha. Não, 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 não. Não, foi sim com carteira profissional. O meu jornal foi à falência. Era a capital. Jornal da capital. E depois é que eu comecei a ver muita comédia. Foi na altura do Levanta-te e rir. O Levanta-te e rir terminou quando eu comecei a fazer stand-up. Portanto, já não consegui ir ao Levanta-te e rir. Se calhar terminou por tu, por causa. Não, porque eu não cheguei a ir. Não chegaste a ir. Vá lá. Vá, por isto é salvo aqui. Mas aí, se calhar podia ter sido outra... Não, podia ter tido outra... Não era outra projeção, mas podia ter... Se calhar aconteciam as coisas de maneira diferente. Sim, claro. Depois fui ao Sempre em Pé, que era um programa do segundo canal. Tu não fazes lá o Sempre em Pé? Não. Com o Luís Filipe Borges. Fui e lá é que eu conheci... O Borges já o conhecia porque ele trabalhava na capital, no piso diferente. Quase nunca nos falávamos que ele trabalhava no... Estavas em que...? Eu estava no desporto. No desporto. E ele estava em cultura. Ia comer estagiários na altura. Se calhar, provavelmente. Eu não, era salgaz. Não havia grande coisa para fazer. E então, opá, nessa altura, começou-se a falar do Sinho para a meia-noite, porque era a mesma produtora, e eles convidaram-me para escrever o Pedro Fernandes e o Borges. Ok. Ser guionista deles. Ser guionista deles. E depois ainda fui fazer os testes para ator do Sinho para a meia-noite, que não fiquei. Depois há um ator que não pode, e afinal fiquei. Chamei-lá o Raminos. Chamei-lá aquele gajo que não ficou, que por acaso acabou depois por fazer quase tudo para todos os apresentadores. A ironia da coisa já veste. E eu dou muitas graças por não... Eu não gosto nada, sou daqueles gajos... Odeio cunhas. Odeio pedir favores às pessoas. E então, pá, gosto que as coisas me tenham acontecido assim. Mas eu acho que era uma inevitabilidade. Eu acredito que mais cedo... Se não fosse esse o caminho, seria outro. Tu vinhas cá parar mais meio ano, menos meio ano... Por exemplo, o engraçado, eu fartei-me de enviar currículos para as produções fictícias. Tentei falar com o Ricardo Araújo Pereira mil vezes e com os gajos dos gatos para lerem as minhas cenas, não sei o quê. E eu percebo, obviamente, porque é que... Porque recebem muito. Porque recebem muito. As produções fictícias, um bocadinho diferente, porque era uma produtora. Mas se calhar também estavam cheias de gente na altura. E o engraçado é que, anos depois de ter sido rejeitado pelas produções fictícias, já lá fiz montes de coisas porque vieram eles ter comigo. Tu devias ter rejeitado também. Agora não quero. Pois, pois, se calhar não. Mas não, acho que não faz sentido porque... Claro que não, claro que não. Porque foram projetos engraçados. Não, e tu, vamos lá ver. E hoje o António Raminhos de hoje, também temos que ser honestos, não tem nada a ver com o António Raminhos de há 5, 6, 7, 8 anos, não é? E o do futuro não vai ter nada com este agora. Não é? Porque tu, queremos acreditar que tu és uma versão melhorada daquilo que eras há uns anos. Portanto, tens mais... Vídeo, varia aqui as coisas, porque eu, por exemplo, o Boom foi o 5 para a meia-noite, lançou-me. Depois, ah, eu começo a fazer os vídeos com as miúdas, que surgiu espontaneamente também, que me deu uma projeção mais nas redes, no digital. E depois, o Dança com as Estrelas, que não tinha nada a ver comigo. Ah, isso foi o lançamento final. Isso foi o que me mostrou outras pessoas. Mainstream. E ali eu estava a fazer, não era humor, mas era light entertainment, e eu brincava um bocadinho com aquilo. E isso ajudou-me a partir daí. Foste o grande vencedor daquilo, no fundo. Sim, sim, sim. Eu acabei em quinto, acho eu. Sim, é um grande vencedor. E foi mesmo numa altura, eu próprio já estava a dizer, mano, temos que acabar com isto, não faz sentido. Não faz sentido eu estar aqui. Não faz sentido eu vir aqui. As pessoas estão-me a odiar. Os meus colegas, malta que... Mas não te mandavam embora, não te mandavam embora, pá. Tu eras sempre salvo. É pá, mas houve um dia, na gala em que eu saí, que eu disse, é hoje. Não é que eu tenha feito propósito, mas eu pensei, bem, o Benfica foi campeão hoje, há festa, há menos pessoas a ver isto. Os teus benfiquistas não vão... A malta que se calhar que me salva, está a fazer outras coisas, hoje quase de certeza que deve sair. E foi, e foi, e foi ideal, foi ideal. Já estavas fartinho, não é? Ah pá, sim. Imagino. Pelos meus colegas, porque eu dançava uma merda, depois os outros eram expulsos, e eles ficavam mesmo. E os gajos esforçaram-se a semana toda, a tentar fazer os passos que eu... Mas eu esforçava-me também. Não tenho dúvidas. Só que o produto final era... Só que eu não sei, mas... Pois, não sabes, não sabes. Lamento dizer-te, mas não sabes. Tiago Coelho pergunta... Ah... O Bazar das Chinesices. Essa ideia... Ainda continuas a fazer o Bazar das Chinesices? Fiz. Opa, eu não tenho tempo para o YouTube agora, mas é de voltar a fazer no meu YouTube. Eu cheguei a fazer o Bazar das Chinesices para o YouTube, e sim, sim, continuo a fazer, embora eu queria levar aquilo para outro nível, que era comprar produtos daqueles... Mandar vir... Mandar vir. Sim. Mandar vir, aquelas merdas mais fora. Sites manhosos. Sim, sim, sites manhosos. Sim. Corre sempre o risco de ficar sem dinheiro, mas pronto. Ah pá, sim, mas se compensar... Sim, sim, arriscas. Se o estrago não for muito, arrisco. Arrisco. Mas o teu problema agora é tempo, não é? Ele aqui também está a sugerir, fazes um podcast só a dissertar sobre... Tenho uma ideia para um podcast, que se tudo correr bem, talvez o consiga fazer. Lá também a partir de setembro, outubro... Agora, e tu agora és um homem da rádio, já há quanto tempo estás na rádio? Há dois anos, meu, incrível. Não parece nada. Agora a massa da rádio está a fazer muito podcast. Pois é. Está-se a verá. Porque eu imagino que há muita liberdade, claro, e divertes-te imenso a fazer o programa da manhã na RFM, mas há coisas que tu não podes dizer. Não és tu completamente, não é? Não, não. É uma versão familiar do mundo. Já tive umas queixas também, como é óbvio, não é? Por ter esticado um bocadinho. Por me ter esticado. Não tanto da direcção, mas de malta, de ir para lá escrever. Como é que é possível este menino dizer estas coisas sobre Jesus? É que não podemos esquecer que a RFM, por muito à frente, pertence ao Grupo Renascença. É normal, é normal. E há mais uma coisa na rádio que faz todo o sentido, que é o Kid in the Backseat, para os programas da manhã. Lógico que nós temos de ter na memória que é o Kid in the Backseat. Ah, que as crianças estão lá atrás ao ouvir. As crianças estão lá atrás. Portanto, um gajo dizer coisas muito agressivas. Mas o problema é que se a tua referência for as tuas filhas... Estão fodidos. Estão fodidos. Eu falo como se falasse com as minhas filhas, caralho. Mas eu falo assim com elas, às vezes. E não dizem uma asneira elas. Acredito que sim. Porque o truque é elas saberem que elas existem, as asneiras, mas sabê-las dizer nos contextos certos, porque elas são capazes de dizer. E vão dizê-las. Mas às vezes até digo assim, diz lá, diz lá, diz lá. E elas... Não, isso é uma asneira. Eu muitas vezes digo, ou às vezes estou a ver a bola em casa, então esqueço. Ah, imagino. É alhos para cima e para baixo. Mas elas, as oito, às vezes, no quarto dizem, isso não se diz! Mas diga. Não dizes. Não dizes asneiras. Eu digo. Aliás, o meu filho mais velho tem onze, vai fazer doze este em agosto. E ele sabe-as todas. Mas eu ensinei. Para não ser apanhado na curva. Tu sabes o que é que é dizer isto? Sabes o que é que é dizer, caralho? Olha pá, no outro dia aconteceu, desculpa, aconteceu uma. Eu rio. Olha, eu e a minha mulher íamos no carro, ríamos, chorávamos a rir. Porque a mais pequena, a Maria Rita, tem sete. E a outra, a do meio, tem cinco. Então, um gajo, um colega dela, na escola de cinco, foi-lhe dizer que puta... Sim. Era peru. Era peru. E ela depois ensinou? Não, não. Puta, tu começou a dizer, olha, puta, e não sei o quê. E a mais velha a rir-se, a rir-se. Mas puta, é peru, é como se diz peru, em inglês, ou uma coisa assim. E a mais velha, ô Marines, não é nada, não é nada. E diz a mais velha assim, ô Marines, já ouviste alguém dizer, hum, hoje vou comer uma bela puta. E olha, ele está de uma rir. Muito bom. Tão bom. Mas tu explicaste a ela o que é que quer dizer puta? Ela sabe, a mais velha sabia. Pronto. E a outra, quer dizer, sabe que é uma agnada, não sabe o que é. Ah, eu já, eu chego ao ponto, eu sou didático. Puta, é uma senhora que faz isto, 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 isto. Diz assim, olha, puta, é assim, olha, o pai vai-te dar aqui um contato. Uns filmes, não, uns filmes. Uns filmes. Tenho aqui uns filmes, está a ver o que é que esta senhora estava a fazer? É uma puta. É uma puta. Estas três pessoas, não é suposto, saem ao mesmo tempo a fazer. Com esta senhora. Esta senhora está assim uma puta. Não, é mentira. Não foi assim, mas eu explico. Eu digo o que é que é e explico. E depois? Ainda não. Deixá-las subir um bocadinho. As células também são, a mais velha tem quantos anos? Sete. Pois, é muito cedo. Ainda não. Também só foi a partir dos nove, para aí, oito, nove anos. É que uma criança com sete anos ainda não tem maturidade para perceber o que é que é uma puta. Digo eu. Digo eu. Ezequiel Valadas. Era um fã do Raminhos desde os tempos do Canela até ao pescoço, na Benfica TV. Mas deixei de o seguir quando ele se começou a vender, com aspas, com os sketches barra espetáculos sobre as filhas. Fiquei bastante triste. Vamos à pergunta. Cuau, mamas. Isto é um bocado, é um bocado, isto agora fica aí um bocadinho confuso. Estava bem. Ficou muito chocado por isto. Epá, isto é uma boa questão, a cena de vender os sketches espetáculos sobre as filhas. Porque é assim, um gajo faz comédia sobre o quê? Sobre a tua vida. Se a tua vida, se as tuas filhas fazem parte da tua vida, isto não faz todo sentido. Ponto final. Agora, há aqui outra questão, e que eu falava no espetáculo exatamente. O espetáculo que eu fazia às Marias era um espetáculo sobre os vídeos, mas era um espetáculo de stand-up, que provavelmente, se calhar, isso que ele não foi ver. Sim. Um espetáculo de stand-up que eu tive muitas pessoas a mandar mensagens a seguir de ver os espetáculos, a dizer que ficaram com uma perspectiva totalmente diferente daquilo que eu fazia. Sim. Eu acho que há muitas pessoas que têm uma ideia errada de mim, simplesmente porque me seguem só das redes. E não só veem os vídeos. Só veem os vídeos. Só veem os vídeos e nunca me foram ver o vídeo. Sim. Tenho mensagens de pessoas. Os espetáculos que eu faço de stand-up, por exemplo, este novo que eu tenho, há pessoas, eu tive pessoas que se, ainda esta semana, uma pessoa saiu a meio do espetáculo, incomodada, mas incomodada porque estava a ser muito forte emocionalmente para ela. Explica-me lá isso. Porque eu tenho coisas pesadas. Tenho coisas pesadas. O meu espetáculo... É trágico? Chega a ser trágico ou cómico? Sim, porque é sobre a minha vida. Ok. Vais a perceber? Há uma parte que eu falo... Emocionas-te? Ou emocionas os outros? Pronto. Sim. E já me emocionei também num espetáculo. Depende dos espetáculos. O último espetáculo que eu fiz das Marias foi um espetáculo solidário, por uns pais que tinham perdido um filho, e eu acabo o espetáculo a chorar baba e rei. E pá, porque comecei já nesse espetáculo a falar um bocadinho do que é que seria este. Porque para mim, comédia, tem que ter níveis. Tu não podes ter só o registro de CPI alta porque é impossível. Tu é impossível teres uma pessoa sempre... Tu precisas de vir cá abaixo. E tu fazes questão de ir mesmo lá abaixo. E faço questão... Quer dizer, nessa tua proposta. Passo que estão de ir lá abaixo porque é... Mas porque isso me aconteceu. Sim. Porque é verdade. Porque é verdade. Porque aquilo aconteceu-me. E é essa a perspetiva. Há um comediante que eu gosto muito, que é o Mike Birbiglia, que é um gajo que é... Deixa-me aqui pesquisar. Comediante e é contador de histórias. Ao mesmo tempo. E o gajo tem... Mike. Mike Bir... Bi... Já está bem. Já está bem. Já está bem. E ele tem um... Esse indivíduo. E ele tem um espetáculo, por exemplo, que é o My Girl's Friend Boyfriend. E ele é um contador de histórias, estás a perceber. E o espetáculo dele é isso. O gajo tem piadas e depois vai a momentos muito sérios. Depois volta cá acima. Porque está a contar aquilo que lhe aconteceu. E os meus espetáculos vivem muito nisso. Eu não me limito só a contar... torna o espetáculo muito mais... É uma proposta? Torna o espetáculo num espetáculo. É. E muito mais interessante. Eu não estou a dizer que os outros, obviamente, não têm nada a ver com isso. É apenas um registro diferente de fazer a coisa. Para mim, fazer comédia... É isto? Não, mas aí... Sim. É isto. Para mim, fazer stand-up é, sobretudo, isso, meu. É eu partilhar a minha vida e a minha perspetiva da vida e de como é que eu lido com os pensamentos que vão na minha cabeça. E isso implica, obviamente, tem que falar das minhas filhas. E há pessoas que nos colocam a nós, malta ligada à comédia, num só patamar, numa só dimensão. Nós só somos... Parvos. Parvos. Somos também. Somos muito, não é? Somos muito isso. Mas não somos só isso. E... E tu tens essa coragem. É preciso da coragem. Aquilo que tu fazes porque estás a expor. Mas tu não se quer não pensas muito nisso, não é? Mas estás a expor. Tu podias ir para lá só... Ok, isto é só andotas, piadas, histórias engraçadas, punchlines. A partir do momento em que estás a revelar a tua vida e o teu lado mais negro, mais sensível, mais frágil, é pá, estás a expor. Estou, estou. Mas torna isso um espetáculo muito mais interessante. Mas também estou a dar outra perspectiva às pessoas. Também, se calhar, do modo como elas podem lidar com a vida delas. Não é de que eu esteja a dar uma lição, mas estou-lhes a mostrar. Porque há muitas pessoas que, se calhar, nos colocam também numa dimensão de... Ah, eles chegassem a uma vida perfeita. Tem uma vida perfeita. Tem uma vida perfeita. E há uma parte que eu falo também nisso no espetáculo. E não é. E não tem nada a ver com isso. A minha vida é perfeitamente banal. Com altos, com baixos, com choros... Com merdas a acontecerem que eu não queria que me acontecessem. E eu falo exatamente disso. E agora, por exemplo, mas o facto de fazer os vídeos com as miúdas, que eu já não os faço. Porquê? Porque elas não querem. Porque foi sempre assim. Houve uma altura que eu fazia-os que quando elas eram muito pequeninas, elas não tinham essa consciência. E eu fazia merda à vontade. Mas aconteceu exatamente aquilo que eu falava no outro espetáculo. Eu falava no espetáculo das Marias, que é o meu... Eu faço os vídeos com dois objetivos. Eu faço os vídeos porque eu quero que as minhas filhas nunca se esqueçam de mim. Isso é a primeira. Porque se me acontece uma merda, hoje, se eu morro, se há uma tragédia, uma coisa qualquer, as minhas filhas têm ali um repertório daquilo que nós fazíamos. Bom, obviamente que a malta vai dizer ah, podias fazer isso e não pôr no YouTube. Eu podia fazer isso e não pôr no YouTube. Exatamente. Isso é uma... Exatamente. Mas eu vou explicar porque é que eles foram para o YouTube. E depois eu faço os vídeos porque foi algo que eu também nunca tive na minha infância. Ah, um registro. Um registro. E eu quero que elas possam ver quando são mais velhas como é que eram quando eram mais pequeninas. E isso já acontece. Às vezes nós temos cederões em casa em que estamos a ver os vídeos e eu não estou a ver os vídeos, eu estou a ver a cara delas e elas estão-se a rir. Mesmo a verem só os berros. E eu era assim. E riem-se. E eu fazia isto. Agora, porque é que eu meto no YouTube? Eu meti uma vez no YouTube não foi com nenhum objetivo. Eu meti um vídeo como tu metes às vezes com os teus putos uma vez ou outra. Sim. Eu meti. E o vídeo teve um feedback engraçado. Era uma situação perfeitamente normal. E eu meti para aí mais uma ou duas vezes. E começa a receber mensagens. Põe mais, põe mais, põe mais. Não, não foi nesse sentido. Foi no sentido de pessoas a dizerem assim. Os vídeos fazem muito recordar a educação que eu tive do meu pai. Ok. Ou os vídeos para quem me dera... Ter tido um pai assim. Ter tido um pai assim. Isso faz muito querer fazer as mesmas coisas com os meus filhos. E até pais a dizerem exatamente assim. Pá, eu passo essa merda todos os dias até que enfim que alguém... Alguém põe isso, estás a perceber. Ou seja, acaba por ser uma forma... Quase pedagógica. Pedagógica. Obviamente que eu ganhei dinheiro não foi no YouTube. Porque no YouTube não ganhei nada de... Eu ganho para aí 20 ou 30 euros do YouTube agora. Tens ali matéria que depois acabaste por transpor para o teu espetáculo. Acabei por fazer um espetáculo. O espetáculo era uma espécie de... Como é que se chama? De palestra motivacional. Eu dizia que era uma palestra motivacional ou desmotivacional para quem quiser ser pai. Exato. Pá, mas agora terminou. Estou noutro registro. O melhor do pior é... E por que elas não querem mais fazer vídeos? Têm vergonha de ganhar um... A mais velha diz que não quer. Não lhe apetece, mas às vezes. Já aconteceu. Eu dizer assim, Maria Rita, eu tenho esta ideia. Ainda há pouco tempo fizemos um vídeo que foi toda encenada que elas afingiam que são tipo fantasmas. E esse vídeo eu disse assim. Sentei as duas e disse, olha, o pai tem esta ideia. Vou fazer isto, 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 isto. O que vocês acham fiada? E ela, começaram-se a rir assim, o que querem fazer? Há algum problema? Está tudo bem por vocês? Ela, não, não. E assim, há uma de vocês que vai ter uma faca... Olha, quem não está a ligar? Atende-se. Não, não é preciso. Há uma de vocês que vai ficar com uma faca na mão e tudo. Sim, sim, sim. Ou seja, só quando surge essa situação é que eu faço. Sim, quando vês algum entusiasmo da parte delas. Sim, a Maria Rita, mais velha, já está na fase de produtora. Ajuda-me a apanhar a irmã mais pequenina. Convencê-la. Ah, sim, convencê-la. Ezequiel Valadas já está. Ah, raminhos. Que tal os dias em Hamburgo? Incrível Hamburgo. Ora bem, fala-me de Hamburgo e porque é que lá foste, já cá falaste. Hamburgo foi espetacular. Fala-me tudo. Hamburgo. Fala-me tudo o esquema que montaste fiz a Hamburgo. Como é que eu montei o esquema de Hamburgo? Ora bem. Chistou. Quer out-me, está najo? left Gracias. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Vamos lá. Baix de alto. Vamos lá. Vamos lá.